Olá, meu nome é Josimei e eu sou coordenadora do curso de administração em EAD do Unifacig. A graduação em administração é ideal para pessoas que possuem espírito de liderança, são dinâmicas e criativas, ou seja, para quem quer fazer a diferença. É comum que as pessoas confundam o curso com números e cálculos, mas não é bem assim. O curso em administração amplia seus horizontes e abre um leque de possibilidades para o seu futuro. Formando em administração, você poderá atuar nas diferentes áreas, como finanças, gestão de pessoas, marketing, ou abrir o seu próprio negócio e empreender. Optando pelo EAD Unifacig, você vai poder estudar quando você quiser, onde você estiver, porém sempre muito bem acompanhado pelos melhores profissionais capacitados para acompanhá-lo em seu percurso de aprendizagem. Vem estudar com a gente e dê o primeiro passo para o seu futuro de sucesso. É AD Unifacig, no seu tempo, no seu ritmo, onde você estiver.